Tinha um rapaz ali conhecido de todos, que tinha um temperamento difícil. Era um rapaz que não despertava a simpatia nos demais, ali na mercearia, na venda onde o Chico trabalhava, as pessoas que o conheciam, pelo contrário, era um espírito difícil, um ser difícil que despertava antipatia. E aí, quando o Chico ia falar alguma coisa, o rapaz estava irritando ele ali no dia a dia, o Chico se calava, orava, e a sua mãe, o espírito de sua mãe, dizia para ele, isso mesmo, Chico, ore, vigie os seus pensamentos, não retruque, suporte com resignação, pois nós não sabemos se amanhã esse que nos fere será o nosso benfeitor, tenhamos humildade e angariemos simpatia de todos, ainda que a preço da nossa própria renúncia e resignação. E o Chico Xavier ficou com aquilo na cabeça, refletindo. Passaram-se alguns meses e constantemente o Chico Xavier, junto com seu irmão José Xavier, saía no campo ali um pouco afastado, em Pedro Leopoldo, para procurar ervas, algumas plantas, para que eles dessem para os mais necessitados, fizessem chá daquelas ervas para os doentes e enfermos que tanto o procuravam. E certa ocasião, indo o Chico Xavier e com seu irmão ali, procurando, procurando, caminhando, já tinham pegado bastante ervas, quando eles vêm, o dia já passou, estava quase escurecendo e caiu uma neblina muito forte, muito forte uma neblina. Eles não conseguiam olhar quase nada a poucos metros de distância. Ficaram perdidos, andaram, andaram por mais de duas horas e não encontravam um caminho. A estrada é o caminho que eles pudessem sair daquela mata. Ficaram preocupados, oravam, pedindo assistência e o amparo dos benfeitores espirituais, mas nenhum vinha em socorro deles. Eles já estavam ali com fome, com sede, caminhando, até que eles viram uma pequena luz de uma lamparina e uma casinha. Foram se aproximando, se aproximando, bateram ali na porta, a porta se abriu com uma voz alegre e sorridente. Que surpresa boa, Chico! Entrem! E o Chico, surpreso, olhou. Era aquele rapaz da mercearia antipático que ele não retrucava e suportava. O rapaz acolheu eles super bem, deu alimento, água fresca e os conduziu até a estrada onde eles sabiam o caminho e a neblina já estava mais amena. Então, o espírito da mãe do Chico Xavier se aproxima e fala Viu, Chico? Espero que guarde a lição. Não sabemos de quem nós iremos precisar amanhã e quem são os nossos verdadeiros benfeitores. Será que a gente pode conseguir medir a extensão do bem, do amparo? Será que a gente acha que sabe mesmo de quem nós iremos precisar? Eu lembro que tinha um rapaz que trabalhava perto de mim, um taxista, e uma vez ele me contou que ele saía para fazer algumas corridas e quando ele estava voltando para o seu ponto, se ele visse alguém caminhando, ele parava e falava Estou indo para lá, quer uma carona? Eu já tenho que voltar mesmo? E ele dava carona para as pessoas assim, quando ele já tinha que voltar para o seu ponto para fazer o bem. Então, ele deu uma carona para tantas pessoas. Teve uma certa vez, ele estava com a sua namorada em uma pracinha em Santos e veio um rapaz para assaltar ele. Colocou um canivete atrás, pediu a sua pochete, com tudo que ele tinha. Quando ele se virou, o rapaz, meu, que vergonha. Fica tranquilo, eu não tenho coragem de assaltar você. Você foi tão bom comigo. Um dia eu estava caminhando, sozinho, distante do meu endereço, sem um real no bolso e você me levou até o centro ali que eu precisava ir. E o rapaz falou que ficou surpreso, porque ele não sabia se ele ia morrer naquele instante. E de repente, um bem que ele fez, sem segundas intenções, se converteu ali aquele criminoso no seu benfeitor. Que nós possamos espalhar o bem. Às vezes a caridade não é só material, às vezes é um silêncio, como o Chico fazia na venda ali, lidando com as pessoas. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.